Essa semana pediram que eu falasse um pouco mais sobre tia Neiva Por isso eu queria pedir desculpa a alguns outros médiums Que tinham me pedido que falassem sobre vários outros assuntos Principalmente perente ao médium Ajanan E eu vou tentar falar um pouco mais da tia Até porque para mim é a base de tudo isso aqui E não tem como, eu pelo menos penso que não tem como eu atingir um voo mais alto Se eu esquecer a minha base E para mim a base dessa doutrina continua sendo tia Neiva Não com a Thaís 108, mas tia Neiva São, vamos dizer assim, pessoas totalmente distintas uma da outra Mas eu queria até há umas duas semanas, três semanas atrás Eu estava conversando com um casal de médios ali no salão Na porta do salão de costura E eu queria, eu vou começar até pelo tema aqui Pelo fato que nós estávamos conversando lá no dia Eu queria que vocês tomassem por base Quer dizer, hoje se fala muito em Se fala muito na maneira que a mulher hoje é tratada De preconceito sobre mulher Falam que o salário do homem é maior do que o da mulher na mesma função Enfim, tem uma série de circunstâncias que são colocadas hoje E com razão, não estou utilizando a razão das queixas Mas eu estou passando esse princípio do seguinte Eu queria que vocês voltassem Já que hoje está assim Eu queria que vocês tentassem voltar aos anos 50, por exemplo Por que os anos 50? Porque uma mulher caminhoneira Uma mulher caminhoneira nos anos 50 Você imagina a disparidade, pode-se dizer assim Nesta época Ainda nos anos 50 Você imagina esta mesma mulher Começando a ver espíritos, almas no meio da rua Ou vários outros nomes que foram dados E ainda essa mulher resolve Por determinação superior, óbvio Mas ainda nos anos 50 Criar ou fundar Uma nova religião Lógico que A tendência era o que? Põe a camisa de força nessa mulher que ela está Está doida E tentaram Tentaram até colocar Agora você Você ainda Ainda um pouco mais longe Você ainda imagina Esta mesma mulher Que pega A história Das religiões Vamos ver assim De uma maneira geral Que começa a quebrar Aquela tradição religiosa Que vinha sendo colocada Até ali Então ela começa como? Não, esse Jesus aqui Ele não é na cruz Hoje é fácil A gente assimilar Mas eu quero que vocês tenham noção Nos anos 50 Uma mulher fazendo isto Tira Jesus não é na cruz Jesus é em pé Aqui, ó Ele é um caminheiro Ele não é o Aquilo que está ali Crucificado Tentem ver o impacto Que isso causa Principalmente naqueles Naqueles anos 50 Óbvio Não havia A pretensão dela Não havia o objetivo dela De desafiar A ou B C ou D Mas as determinações Que estavam chegando E E a tia A tia era essa mulher A tia era Ela viveu dentro Sem desafiar ninguém Volto a dizer Ela foi criando Essa doutrina Ela foi criando Em espaços Pequenos Com pessoas Ainda também Sem entender Todo aquele fenômeno Aquilo que estava acontecendo E em nenhum momento Pasta Branca Pai João Manhara Vamos dizer assim Foi Foi Vamos dizer assim Usando um termo nosso Foi o bonzinho Por quê? Porque a missão Exigia determinação Tinha que ser Inputado algo novo No meio de Doutrinas ou religiões De dois mil Dois mil e poucos anos E sem afrontar ninguém E essa mulher Na jornada dela Ela vai se colocando E trazendo Para esta religião Também uma ciência Ou transformando Melhor dizendo Melhor dizendo Essa religião Numa ciência E de novo Ela faz o quê? Não A religião Nenhuma religião É superior ao homem Nenhuma religião Veio para determinar O caminho do homem A religião A religião veio Para ajudar Ao homem Ela sempre colocou O homem Ou seja O ser humano Encarnado Em primeira instância Em primeiro lugar Quer dizer Ela foi quebrando Uma série de Vamos dizer assim De barreiras De preceitos Ou preconceitos E dizendo Para o homem Encarnado Não Você é livre Não Deus não vale castigar Não Faça o que você Achar que você deve fazer O que as outras Religiões Até então Diziam Que não Se você quiser Acontece Se você não quiser Acontece aquilo E ela foi dando Liberdade Para esses homens Mas paralelo A essa liberdade Ela também foi dando A consciência A doutrina No fundo Ela não proíbe Ninguém De fazer Nada O que vai Delineando O caminho De cada um De nós É a consciência Que nós vamos Adquirindo No decorrer Dessa jornada Aqui dentro E E assim Tia Leira Prosseguiu E o auge Quando tinha-se Aqui Vinha Muito Muito padre Muita freira Muita gente Que nos pesquisamos Quase que direto Aqui Ela Ela recebe Aquela Benção Que está lá Do Do Vaticano Do Vaticano Que é esse Papa Que está aí Então vocês Vocês fazem uma ideia Uma mulher Com essa dificuldade Nos anos 50 E ao Vamos dizer assim Ao fim Ou quase ao fim Da jornada Ela recebe Uma bênção De uma instituição Que sempre Condenou O espiritualismo Ou o espiritismo Ou coisa parecida Dá para vocês Terem noção Do que É essa mulher Da capacidade Da grandeza Sem sequer Sem impor Sem 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 oprimir E sem direcionar Nenhum de nós Em nenhum momento Quer dizer Ela 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 mudou A história Das religiões Vamos dizer assim Eu não sei Se isso Vai ser Entendido Sei lá Neste século No século Que vem Ou Ou Daqui a Mais dois mil anos Mas Mas podemos Analisar Por que? Porque os anos 50 Não está tão distante Assim Por que? Porque nós sabemos Como são Não estou falando Como crítica Mas nós sabemos Como são A maioria Das outras religiões É o ritual deles Tudo certo Não é uma crítica Eu estou dizendo Que está aí A maior prova Está aqui Uma lua Dessa aí Que hoje está Fresquinho Eu fiquei pensando Hoje Os doutrinadores Com aqueles Lá Vocês devem ter tido Assim uma Uma Mas Está aqui É o grande exemplo Um sol deste Um tempo Quente Seco Vocês estão aqui Com essa Indimentária Pesada Preta Essa roupa Amarela Também pesada Com essa capa Como eu sempre digo Por que não estão lá Na beira do mar Tomando uma Aguinha de coco Não é bom? Eu acho que é bom Alguém exigiu Que vocês viessem hoje Não A pasta branca exigiu Você tem que vir Mesmo com calor Você tem que vir Não Vocês que acordam lá E falam Eu vou hoje Dar um jeito Alguma coisa atrapalha Aqui Minha outra mexe ali E vocês E chegam aí Com sol Com chuva Estão aí Eu lhes pergunto Sem uma determinação direta De um superior Aonde que vocês veem isso Nesse planeta? Não existe E o E a tia Com toda Com toda essa grandeza Ela nunca Em nenhum momento Ela Ela negou Ela negou O homem Em nenhum momento Ela negou A ciência E E deu a direção Para o homem O caminho é este Vamos juntos aqui Cada um de nós Tem o direito De parar E desistir disso aqui No momento Que nos convier Esse direito Nos é dado Sem nenhuma Sem nenhum castigo Sem nenhuma Sei lá Mas Estamos aqui Pode ser um misto De consciência Com necessidade Pode Nós estamos aqui Porque Porque a gente aprende Que a gente não vai encontrar A doutrina Dentro do templo Ou em lugar nenhum Desse universo A gente vai encontrar A doutrina Dentro de cada um De nós Nós somos a doutrina Cada um É a doutrina Você vai para dentro Do templo Exercitá-la Exercê-la Assim como pode ser Está aqui Nós não estamos no templo Estamos exercendo A doutrina Pode ir para o pé De pau Como Tia Neiva dizia Tia Neiva dizia assim É Aonde houver Um mestre sol E um mestre lua Mesmo que seja De baixo Com o pé de pau Peça a presença De Pai Certa Branca Que ele vai estar lá Quer dizer A doutrina Está sempre ali E E o Pai Certa Branca Lógico Ele Ele foi muito Às vezes Às vezes Eu fico olhando O pessoal Fala assim O pessoal olha Sei lá Eu Olha às vezes Volteck E outros Pô O Guto Viveu com a tia Pô O Valdeck Viveu com a tia Pô Que bom Que não sei o que Papapá Olha Eu Eu aprendi uma coisa Que Tia Neiva foi tão Tão sutil Principalmente Com Com aquele povo Que viveu lá Dela Aqueles que viviam Vamos dizer assim Mais junto Ela foi tão Sutil Na mensagem Dela Por quê Porque a maioria De nós Que estávamos chegando Aqui naquela época No fundo Nós éramos pessoas Em geral Magoada Fustada Algumas derrotadas Desiludidas Enfim Pessoas Na sua maioria Com grandes Já desafiando Tudo E a todos E ao mesmo tempo Sem acreditar em nada Nós éramos um Estudos pré-históricos Mas E ela devagar Ela foi ajeitando Aqui Ela foi ajeitando Ali Ela mexeu ali Ela em nenhum momento Criticou aquele Grupo Que estava chegando Chegava-se muito rápido A quantidade E ao mesmo tempo Estava chegando Muito ritual Era tudo assim Acontecendo Quase que ao mesmo tempo E ela Dentro dessa Sutileza dela Você veja Nós naquela Naquela Ferocidade Que nós tínhamos ali E ela sempre Com medo Da reação De cada um A sutileza dela Chegou ao ponto Que a tia Desencarnou No dia E ficou Aquele Bando de homens E mulheres E agora E agora E agora E agora Porque quando a tia Estava lá Qualquer dorzinha de barriga Tinha E aí Oh meu filho E você veja que E como nós chegamos aqui E como nós chegamos aqui Eu sempre digo Quando nós chegamos aqui Nós éramos uma Uma espécie de uma dinamite Com o pavio aceso E pavio de dinamite Você sabe que é um negócio Muito rápido Ele queima muito rápido E a tia desencarnou E a gente Ainda meio Atarantado Ainda Meio desnorteado Do desencarno Porque no fundo Nenhum de nós Acreditaram que a tia Neve desencarnaria Principalmente naquela Naquele momento ali Porque ela já tinha ido E vindo para o hospital Várias vezes E já tinha tido Crises enormes E sempre voltava Então já tinha virado Salve Deus Mas já tinha virado Uma A gente já previa Mais ou menos Só que Lógico O dia chegou E Depois do desencarno Dela os dias As semanas Os meses Talvez os anos Fomos se passando Os médios Continuaram Chegando E aqueles médios Que estavam chegando Nos procuravam Perguntando Pedindo ajuda E assim O ciclo Que ela deixou Continuou Mas Aonde que eu vejo A sutileza da tia É que Em nenhum momento Ela Ela Tentou Apagar o pavio Dessa dinamite Que nós trazíamos Dentro de nós Em nenhum momento Mas Quando nós percebemos Depois do desencarno Dela com as pessoas Os médios Chegando E nos procurando Fazendo pergunta Querendo saber isso Como é que é aquilo E etc E tal Nós começamos A perceber Que Aquele pavio Daquela dinamite A dinamite Não existia E o pavio Ainda estava aceso Mas Tinha sido Diminuído O tempo dele A chama Estava Estava mais lenta Ou seja Ela Ela Tinha deixado Para a gente Um prazo maior Um prazo Por quê? Porque as pessoas Que estavam chegando Estavam precisando Também De explicações E não tinha ninguém Para dar essas explicações Quem tinha? Era eu Maldec Enfim E vários outros Que estão aqui Então Essa 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 É uma parte De Tia Neiva Ela Ela ria Eu faço questão De frisar Sempre que Tia Neiva Ela 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 Jamais Deixou Em momento Nenhum De ser Mulher Em momento Nenhum Ela deixou De ser Mulher E Ela fez questão De ser Mulher Ser humano Com erros E acertos Com tristezas E alegrias Ela não abriu Mão disto Em momento Nenhum Ela não queria Não quis Ser santificada Volto a dizer Vocês procurem Hoje no Vário do Amanhecer Ela não deixou Nada Não tem nada De Tia Neiva Tem lá Na chave Porque tem que ter Coataí 108 Mas é Coataí 108 Não é Tia Neiva Coataí 108 É um poder A parte Então E ela E ela Partiu Confiou No médio Confiou No jaguar Entregou A ele Com todos Os percalços Da jornada Ela entregou A ele O bastão Dessa Dessa nova etapa Dessa nova etapa Hoje Está fazendo o que Quantos anos 18 19 19 19 anos Que Estamos sem a Tia Pelo menos Pelo menos Aqui no físico Nesse 19 anos Lógico Nós temos encontrado Muita dificuldade Não é fácil Por que? Porque a gente lidar Com o sentimento humano Além disso Estamos lidando Com energias Extremamente fortes Nós temos o processo Carno Com andamento Temos a atuação De outros mundos E temos a atuação De Somos atuados Às vezes por nós mesmos Pela nossa própria tribo Pelo nosso próprio jaguari De uma maneira geral Então Temos dificuldade Temos Está difícil Às vezes acertar O ponto Está Mas Foi Foi o que ela deixou Porque antes Lógico Tia Neiva Enxergava Sete planos Para cima Era fácil Tia Neiva Ô meu filho É para a esquerda Pronto Faltou É para a esquerda Mas tia Aquilo ali Não deu certo Não meu filho Dá certo sim Você põe assim Tira assim Ó Cachorro Era fácil Mas ela queria E essa doutrina Objetiva Este É o jaguar Caminhar Com seus próprios pés Ou seja O ser humano Que erre E acerte Que chore Mas que sorri O vale O vale Não tem a pretensão De salvar ninguém O vale Não tem pretensão De fazer De criar santos Ou de formar santos O jaguar nunca teve a pretensão De formar santos Muito pelo contrário Às vezes Até na intimidade Ela diz Ela brincando Na intimidade Às vezes Ah fulano é santo Que for meu filho Mas ele vai no banheiro Lógico E vai Então Já coloca uma dúvida Sabe Quer dizer Porque Ela 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 não tinha essa pretensão Não é o objetivo Ela queria homens e mulheres Normais Para manipular Essas energias Que hoje Estão aí no banheiro E só quem manipula Essas energias São homens e mulheres Não são santos Santos não tem capacidade De manipular O que está acontecendo Hoje no planeta Por que? Porque precisa do ectoplasma Precisa da energia animal Da energia vital E o santo Não tem isso Então Lógico que ele precisa De jaguares Com sintonia Com harmonia Mas precisa do jaguar O jaguar está preparado Para isso Então Por isso ela não queria E o que faz A manipulação Principalmente É o erro Não é só o acerto É o erro também Agora A realidade De tudo isto É Dentre o erro E acerto Se é que isto existe É a real Intenção Que você tem De servir Porque você pode fazer Passar um dia De retiro Inteirinho Você pode fazer 365 retiros Num ano E no final Quando for fazer A contabilidade Você não está devendo Mas é Porque a questão Não é fazer Apenas o retiro É o que que você Está conduzindo Para dentro do tempo E o que você está buscando Lá dentro Ou seja O que que está acontecendo Nessa manipulação Não é apenas Que o pessoal Às vezes fala Assim Ah mas eu saí do tempo Encontrei o outro Ali Briguei com ele Não é só isso Porque aquilo Pode até estar havendo Uma outra forma De manipulação Mas É É É a real É a real Sintonia É É É o que chamavam Na casa grande De nobreza De pensamento E sentimento Que se transforma Óbvio Em ação Eu estou indo Para o tempo Por que? Porque eu estou Precisando? Eu vou fazer Uma indução Por que? Porque Meu emprego lá Está complicado? Não Eu estou aqui Para servir E não ser servido Se eu quiser ser servido Eu vou com o retiro O retiro é meu Aquele é meu Eu faço dele O que eu quiser Trabalho oficial não Trabalho oficial Você pode até conquistar Alguma coisa Num trabalho oficial Mas ele vem Como consequência E não Como objetivo Não adianta Eu entrar no tempo Para me ajudar Eu Pelo menos Na época Em que Tia Neiva Ia para o tempo Da aula Com uma dificuldade Enorme Porque Era Aquele estudo De oxigênio Era remédio Enfim Era 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 uma Acho que era um leão Por dia Que a gente tinha que Matar Para colocar Tia Neiva Sentada no radar Para dar aula Mas ela Ela saia Ela ia Ela fazia questão De ir Quantas vezes Ela dizia Não Meus filhos Estão precisando De mim Que isso Tia Só está ruim Só está cansada Senta aqui Manda lá Manda o seu Mário lá Manda o Nestor Vai lá Dá umas aulas E pronto Não posso Eles estão precisando De mim Ela ia E dava A aula dela Quantas vezes Ela voltava A dar aula E ficava Gritando De dor Dois Três Dias Em consequência Das dores Do pulmão Principalmente Existe até Um fato Com relação Aquela Que ela Fizemos pulmonar Dela Não sei Se pelo menos A maioria Que sabe Disso Que uma vez Ela perguntou Para Mãe Tilde Por que Ela tinha Era o único Cobrador Que Tia Neiva Tinha Em um físico Era aquela Aquele que Provocava Aquela Que ele Fizemos E uma vez Ela perguntou Para a Mãe Tilde Por que Que só Aquele Cobrador Atuava Nela Se a própria Trajetória Dela Ou seja Do espírito Dela Já tinha Feito Muita coisa Complicada No processo Kármico E que Ela teria Que ter Então Outros Espíritos A cobrar E a Mãe Tilde Respondeu Para ela Da seguinte Maneira Porque Este Foi o único Na sua Trajetória Foi o único Que você Matou Com sentimento Com raiva Com desejo De matar Mas outros Foram Consequências Políticas Enfim E etc Então Quer dizer Tia Neiva Era clarevidente Curou Eu vi Tia Neiva Curar Quer dizer Eu vi Tia Neiva Curar Uma mulher Por um problema Seríssimo De coração Com cibalena Não sei Se vocês Conheceram Com cibalena Não tinha Que nem Que gelopim Eram dois Em geral Enfim Tia Neiva Dava uma cibalena Para ela Todo dia Todo dia A mulher Cheia De radiografia De coração Ela tinha Feito tratamento Até lá No exterior E não Tia Neiva Perguntou Para ela Você pode Vim aqui Todos os dias Posso E essa Moça Começou a vir Todos os dias Chegava lá Encontrava A tia Tia Pegava lá Um comprimido E botava Na boca Dava água Tomar Salve Deus Que pode Imbora E era Se valendo E quando A tia Neiva Liberou Ela foi fazer Lá A radiografia De novo Não tinha Mais nada Tava tudo Curado Quer dizer Lógico O comprimido É Ele 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 É insignificante Simbólico Quer dizer Mas A pessoa Ficou curada A pessoa Ficou Ficou boa E seguiu O caminho Dela Então As vezes Hoje A gente Escuta Várias Pessoas Falando De Tia Neiva Outros A gente Observa Que não Quer falar De Tia Neiva E ela Sempre dizia Assim está tudo certo Não existe Nada errado Ela Às vezes Até pedia Para a gente Não Defendê-la Em momento Nenhum Embora Era difícil Porque Eu acho Que ninguém Quem conheceu De perto Ninguém gosta De ver A mãe Sendo Xingada Ou Menosprezada Enfim Então Isso que Tia Neiva Deixou Essa doutrina Eu peço Para os senhores Eu peço Para as senhoras Que Apesar Da diversidade Que nós temos Não deixe Não deixe Essa doutrina Fugir Não deixe Ela sair De seu coração De seu peito É Nenhum de nós Aqui Nenhum Vai encontrar Algo Para chegar A Deus Tão qualificado Quanto a doutrina Do amanhecer E isso Não é palavra Minha Apenas São palavras De padres Que eu conheci De sacerdotes De outras De outras As religiões E que Quando conheceu A realidade Da doutrina Do amanhecer Eles Lógico Não podiam Voltar Atrás Porque Tinha um compromisso Já tinham formado E não dá para você Largar assim Do dia para noite Mas são Foram homens E mulheres Que compreenderam Na tia O tamanho Do Projeto Que ela tinha Do que ela estava fazendo A tia Neiva Ela tinha um compromisso Com a espiritualidade Ela tinha um compromisso Com o pai Santa Branca Vocês terão a ideia De criar De trazer O doutrinador A missão Oficial Da tia Terminou No dia Que ela criou O doutrinador Isso em 1958 Para 59 A missão Oficial dela Ou seja O compromisso Que ela havia feito Com o pai Santa Branca Havia terminado ali Ela criou O doutrinador Pronto Ela poderia Falar assim Ó o pai Santa Branca Tchau Tchau Foi bom Mas eu vou seguir Meu caminho Mas vem aquilo Que nós estávamos Falando anteriormente A consciência E ela resolveu Esticar mais um pouco E esse mais um pouco E esse mais um pouco E veio a iniciação E veio a elevação E veio a estrela candente Enfim Hoje estamos aqui Então Eu sei que Cada dia está mais difícil Exercer a doutrina E não pensem vocês Que vai ser mais fácil Daqui para frente Pelo contrário A tendência É ser cada vez mais difícil Porque também Servir a Deus Com autenticidade Também não é Essa alegria Que todo mundo acha Que é o tempo todo Todo mundo sorrindo Porque encontrei Deus Não é por aí não Basta vocês verem Na própria história Os seguidores de Jesus O próprio Jesus Enfim Vocês veem que foram Vidas difíceis Complicadas E que até hoje Estão sendo estudadas Pelas próprias ciências Não conseguiram Fechar aquele ciclo Mas Não 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 caminhem Não busquem O que vocês não têm O que não está aqui dentro Vocês não vão encontrar Lá fora Nada do que tem Esse universo aqui Do que tem Esse micro aqui Por isso que ela dizia Meu filho Forma o seu aledar Meu filho Forma o seu aledar Ela batia muito nessa tecla Porque Tudo começa E termina no homem Não tem Ah, mas eu estou tentando Alcançar Deus Não Você está tentando Alcançar a si próprio Que é o retorno Para a origem Que é o fechamento Do ciclo Se dependesse de Deus Estaríamos todos já lá Venham Pronto Está resolvido o problema Mas não é essa A questão É um processo Que já demanda Bem mais de 30 mil anos E que no fundo A gente não sabe Exatamente Quando vai acabar Esse ciclo Mas Que não percam Suas doutrinas Eu não estou Veja bem Eu não estou dizendo Não perder Pai Cê está branca Não perder Eu estou dizendo Não percam Suas doutrinas Não percam Não desprezem Aquilo que vocês manipulam Aquilo que vocês aprendem Não menosprezam A estrela candente Como essa de hoje O trabalho deste Entrem 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 E saem Na firmeza Do 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 Seus espíritos Das suas Individualidades Não 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 precisam E Tia Neiva Não queria Ser cultuada Ela não fez Este Ela 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 não Ela não se programou Para isto Ela deixou A doutrina Que é Que é a doutrina Que Tudo isso Está sendo montado E Para vocês terem Um mais É Quem leu Ou quem sabe Um pouco Da Da escola Do caminho Da época Lá de Cristo Ela Ela é mais ou menos Parecida Com Isto aqui Até Essas confusões Aparentes Que surgem É Praticamente Sem tirar Nem Nós estamos Tendo Talvez Hoje Nosso maior Problema É que A maioria De nós Estamos Absorvendo Absorvendo Só o lodo E como diz Aluxando Amanhecer Estão esquecendo O livro Isso parece Uma poesia Muito bonita Mas não é Apenas Uma poesia Isso é Uma realidade Isso é Concrete Porque O lírio Depende Do lodo Não adianta Você chegar Lá arrancar O lodo Porque o lírio Vai morrer E você Vai ficar Sem ele Assim Está sendo O vale Do amanhecer Ah Tem médio Bebendo Tem médio Fazendo Bagunça Tem médio Fazendo Isso Tem Não importa Você tem Que colher O seu lírio Pegar O que é Seu E volta a dizer A tendência Na época de Tia Neva Era fácil Muito fácil Hoje a gente sabe Que era fácil Tia Neva desencarnou Continuou um pouco fácil Hoje Nossa Já está complicado Demais Daqui a Cinco Dez anos Não sei Mas não importa Porque Se eu Se você Se cada um de nós Mantivermos A doutrina Em nosso ser Ela continua A manipulação Continua independente De qualquer outra coisa De qualquer outra coisa A A O País Está Branca Até uma época Tia Neva Ela estava construindo O templo Estava na parte final Do templo Estava com dificuldade De dinheiro Complicado O dinheiro não aparecia Não conseguia comprar As telhas Enfim Era uma Era uma brilha De foice no escuro E um dia Tia Neva gostava Muito de jogar Na loteria Ela Pedia Eu fiz jogar Na loteria Para mim E um dia Ela pegou Um volante Lá de loteria E riscou Ela mesmo Riscou Quando ela acabou De riscar Ela fez Salve Deus Eu ganhei E pegou Rasgou Todinha Mas rasgou De ficar Um pedacinho Quem tentou Juntar Esse pedacinho Foi Raul O filho dela Tentou pegar E ela Falava Raul Larga isso E eu Ela falou Não Compromisso É da senhora Não é meu Não conseguiu Outra vez Ela perguntou Ela pediu Ao Tchãozinho Tchãozinho Oi Tchãozinho Deixa eu ganhar Só um pouquinho Na louperia Tchãozinho Só para terminar Esse tempo Capar logo Ele Deixar ele pronto Ele respondeu Que ela Na época Mais ou menos Assim Tá Eu deixo Você ganha E termina o tempo E daí O que você vai fazer com ele Ali naquele momento Que ela entendeu Que Era a emanação Era a energia Aquela dificuldade Que o médio chegava lá Que o médio chegava lá Meio saquinho de cimentos Era aquilo ali Que Não era Não era O concreto em si O concreto em si As paredes Madeira Era insignificante Era insignificante Vamos dizer assim Mas a energia Estava sendo colocada ali Em cada pedra Em cada telha Em cada saco de silêncio Era uma liberdade Em cada situação Em cada etapa Daquele tempo Quantas vezes Ela marcava uma parede Assim Para construí-lo No tempo Daqui Corta aqui Quando o cara Estava terminando O pedreiro Já chegou Botando quase um No tijolo Meu filho Tá errado Tira tudo Não tem Que tirar essa parede Daqui Por que? Porque Também não é Como o maiorismo O pessoal Pensa Ah tia nevo Olhar pro céu E Tá pronto Era difícil Eu sempre Eu conto Essa história Pra vocês Essa estrela de Nehru Valdeca A testemunha dela Eu sempre repito isso Eu vou Morrer repetindo isso Essa estrela de Nehru Ela foi Uma dificuldade Foi complicado Pra sair Aquilo ali Foi difícil Pra sair Aquela lei Mas a gente Fizendo aquela lei Várias vezes Se não me falo A memória Ela deve ter levado A parte de um nove A doze meses Não foi? Pra ficar pronta Porque fazia Tá pronta Rasga Tá fazendo Tá pronto Rasga E um dia E um dia Numa dessa Tá pronto Nós tínhamos já Datilografado Na época Tudo prontinho Certinho Ela já tinha assinado E ela tinha um hábito E ela tinha um hábito De fazer assim Às vezes Ô meu filho Lê aí pra mim E a gente começava a ler Pra daqui a pouco Eu tô lendo lá Estrela de Nehru Tô lendo Tá 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 Aí ela olhou e fez Ixi meu filho Tá errado Eu falei Que isso tia Só me assinou isso aqui Não Mas tá errado Aí ela fez assim Guto Esta palavra Aí falou Não me lembro a palavra O cara Falou Essa palavra Aí ó Ela tem que sair Eu falei Não tia Então a gente tira Essa palavra E coloca um sinônimo Aqui Uma outra palavra Algo Né E ela fez pra mim Assim Não pode Esta palavra Já contaminou As outras Agora você imagina Nove, dez Páginas Datilografadas Quer dizer Naquela época Ainda era Datilografada Viu gente Não tinha computador Nove, dez Páginas Datilografadas No espaço Um Quem conheceu Os máquinas De escrever Aqui Que hoje É Então era Nove, dez Páginas Datilografadas No espaço Um Você rasgar Aquilo tudo E a gente vai fazer Tudo mal O cara De uma palavra Quer dizer A responsabilidade Dela era muito Grande Ela tinha Um compromisso Ela tinha Um compromisso Com uma parceta Branca Ela tinha Um compromisso Com Jesus E Acredito Eu Fielmente Que esse compromisso Foi cumprido Foi cumprido Porque está aqui Mestre Esse revertério Que está nesse planeta Que está muito complicado E Manipulando Essas energias O Pacita Branca Ele sempre acreditou No homem Até o último minuto Ele dizia E a tia E a tia negra Também foi assim Então Volto a pedir Não deixe isso fugir Não deixe isso Escapulir Assimilem Tentem entender Alguma coisa Alguma mensagem Algo que tenha acontecido Qualquer coisa Vocês arrocham em Valdeco Valdeco É um baú Que está ali Vocês não tem noção Estou falando sério Vocês não tem noção Do baú Que está ali guardado Beleza Foi bom Porque Porque Ele também Foi um Do que viu E ouviu Então É Agora Nenhum Nenhum conhecimento Nenhum Nenhum conhecimento Vem de graça Nada Não adianta Eu esperar O conhecimento Também vir Ah Chegou aqui Parou Não Quem faz O teu limite É você É você que determina Até onde você quer ir Você pode ir até O segundo grau Na faculdade Você pode Chegar Terminar o primário E pronto É você que determina Até onde você quer chegar E essa doutrina Ela não tem limite Uma vez A tia fez pra mim Assim Luto Você quer Interpretar Perfeitamente Essa doutrina Eu fiquei todo alegre Falei Bom Agora eu vou ter Uma aula aqui Que vai ser A melhor coisa Do mundo Né Eu falei Ô tia Quero Já fui Caçando um lugar Pra sentar Eu falei Eu vou ter Uma aula Né Perfeita E ela E ela fez E ela fez pra mim Assim É só você Não tentar Equacioná-la Ela é uma equação Que não fecha E ela Ela fez assim Aqui Dificilmente 2 e 2 Dá 4 Ela dizia Dá 5 Dá 4,1 4,2 Dá 3,9 Mas não dá 4 E cada dia que passa Eu já vou achando 6 Mas não vou achando 4 E agora É uma doutrina Puramente de Jesus Não é Não é a doutrina dos anjos Nem dos santos Então Frente a essa Essa Esse mundo conturbado Frente a Que está aparecendo Tanto Tanto dono Da Da doutrina Tantas pessoas Até uns tempos atrás Eu fiquei até meio sem graça Porque eu estava Numa roda de médios Conversando Nós eram uns 4,5 E apareceu um Começou a conversar Sobre a tia E ele Ele falava Que Contando pra nós Que ele Ele ajudou muito a tia Ele Ele deu os remédios da tia Ele que Que ajudava no oxigênio Ele que levava oxigênio pra lá E ele contava Mas peraí Sou eu Mas ele falava com tanta veemência Eu falava Rapaz Será que esse cara andou por lá E eu não vi? Não é? Não é? Sem graça Sem graça Que você Na hora Como é que você fala pra pessoa? Você está mentindo É complicado Aí você entende o que? Pela doutrina É o limite dele É ali que ele está se encontrando E talvez E talvez se você tirar aquilo dele Ele desmorona Acabou Se Se aquela mentira Não está fazendo mal Não está prejudicando Nem a mim Nem a Leandro E os senhores E você está vendo nitidamente Que Ele precisa daquilo Deixa eu contar a história dele Talvez lá na frente Algum outro vai dizer Não Mas não era você não Mas que seja outro Porque A tia tinha muito esse termo Às vezes Entrava Às vezes Entrava A médio A Uma época É um fato Que eu também faço questão De citar Estava eu e ela Mexendo Os papéis Que a gente mexia sempre lá E caiu o papel no chão E ela fez assim Que papel é esse? Eu peguei Olhei Eu não sei se você recorda Mas é aquela Uma carta Que a gente chamava Na nossa época De ser ou não ser Era o nome Que a gente tinha dado A carta Ser ou não ser E eu falei Eu tinha a carta Ser ou não ser Ela falou Eu gosto tanto dessa carta Lê ela aí pra mim E repostou Na cadeia de balanço Que ela tinha E eu comecei A ler a carta Antes de eu terminar O primeiro parágrafo Entraram Quatro Arcanos Arcanos Veteranos Hoje Hoje são veterano E oi tal O negócio de dar um cheiro Na tia Não sei o que E tal 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 O terceiro Começa de novo Começa de novo A ler a carta E eu comecei a ler Antes de eu terminar A primeira linha Da carta Um fez assim O primeiro aqui Fez assim Ah tia Essa carta já é velha Aí o segundo fez assim É mesmo tia Essa carta a gente apuesta E tá pra frente E o terceiro fez assim Poxa tia A senhora nunca mais trouxe nada novo pra gente Olha gente Mudar Mudou Mudou radicalmente E aquilo me deu uma certa Uma certa não Aquilo me deu Naquela manhã Fiquei bem Chateado Com o fato E ela viu também A minha reação Mas ela se antecipou Ela fez Olha Guto Faz o seguinte Guarda essa carta E depois a gente lê E fez pra mim assim Vai lá fora Lá e chama o fulano Porque ela viu também Só que eu tava Eu tava querendo pegar ela No pescoço Pegar o Até mesmo Quer dizer Eu já não tava colocando O conhecimento doutrinário Eu tava colocando Pelo menos A educação De ouvir A educação Pô fulano Você quer ouvir aqui? Bom Pelo menos isto Mas Eram quatro arcanos Quer dizer Eram ou não São que ainda estão Estão vivos E Eu ainda fiquei Meio assim E tal Mas acabei saindo E Voltei algumas horas depois Ele já tinha ido embora E eu Ela viu Que eu tava chateado Quer dizer Ela também estava Mas ela tinha um poder Fora do comum De Se recompou E Mas eu falei Pô Tia Mas Esses caras Tia E ela fazia pra mim Assim Guto Não adianta É o limite dele E eu falava Que limite Tia Não existe O cara Nessa hora consagrou Arcano E ela fala Guto Não é porque Não é porque Não é porque é Trino Presidente Isso não conta O que conta É assimilação O que conta é cada um Essas classificações Com ele Com ele Eu tenho que tentar Fazer ele crescer E até eu aprender Um pouco Pelo menos Ter noção Desse negócio De limite Eu apanhei muito A direita Porque Não é interessante Para determinados espíritos Independente de encarnados Ou não Que essa doutrina evoluiu Essa doutrina cresça Mas ela está crescendo Independente De qualquer coisa Ela está crescendo Então As pessoas Estão tentando entender Estão tentando Estão achando Que Se ela ficar 24 horas No tempo Ela está trabalhando Espiritual Pode até ser Que esteja Mas na maior parte Dos casos Não Porque quando você Trabalhar 24 horas Trabalhar Espiritual 24 horas Se você está tendo Tempo 24 horas Se você está tendo Tempo 24 horas Você está esquecendo Alguma outra Obrigação Ou a sua família Está lá jogada Ou você Enfim Então A conduta doutrinária O trabalho espiritual O mediúnico A missão Ela é um conjunto Ela não é O vale Para amanhecer Somente Ela é o vale Para amanhecer Ela é O seu emprego E acima de tudo Ela é a sua família Não adianta Que Sem família Ou sem a atenção Devida a família Não adianta A doutrina não Pode fazer o que quiser Que não vai resolver o problema A base É a doutrina É a família Está bem com a família Está tudo certo lá Está? Bom Tudo bem Vem aí Trabalhe Faça o que você quiser Fazer termos virtuais E vai embora Então Essa doutrina Esse conjunto Família Emprego E doutrina Esse conjunto Que forma o médium Esse conjunto Que dá ao médium Ao missionário A capacidade De crescer De evoluir E de se isentar De determinadas atitudes Ações Enfim Essa foi a doutrina Que a Neiva deixou Foi essa doutrina Que ela sempre ensinou Teve o caso De um jaguar Que Naquela época O jaguar Terminava muito tarde Duas horas Três horas Da manhã E a esposa Desse jaguar Não era Da família Não era Da doutrina Então ele chegava Em casa Todo dia Duas horas Três horas Da manhã Lógico A esposa Não acreditava nunca Como é que você pode Ninguém reza Até duas horas Da manhã Lógico Ela não conhecia o mal E Era a discussão Direta Entre ele E a esposa Por causa disso E uma época Ele chegou Aqui pra ti E falou pra ti Assim Tia Eu vou largar Minha esposa E a tia Falei Mas por que O que que tá vendo Aí ele explicou Não tia Porque não dá certo Toda vez que eu chego Do vale A gente briga A gente discute Porque ela não acredita Que eu estava aqui Até esta hora E assim não dá certo Não tia E entre ela E a doutrina Eu fico com a doutrina E a tia Pelo amor de Deus Não é isso Não foi isso Que eu ensinei Não foi uma reação Que eu vi Que raramente A Neiva teve Ela foi muito Firme naquele momento Não foi isso Que eu ensinei a vocês Em momento nenhum Não foi isso E conversou Conversou muito com ele Depois fez pra ele assim Já que não está dando certo A doutrina Não foi feita Pra separar ninguém Principalmente Marido e mulher Faça o seguinte Também você gosta Da doutrina Pegue uma doutrina Pegue sua Se um dia Dobre, guarde lá no fundo de uma gaveta E deixe lá que vá cuidar da sua família Se um dia, se um dia ela frisou bem isso A sua esposa concordar sem atrito Ou ela quiser vir junto Mas que ela venha por querer vir Não por você estar puxando ou convocando Ou alegando qualquer outra coisa Aí sim Mas enquanto isso não acontecer Não me ponha o uniforme e vá cuidar da sua terra Quer dizer É por isso que eu Cada dia que passa Mais eu admiro o que o Tia Neva deixou Em termos de conhecimento Em termos de doutrina Em termos de conduta Porque, volto a dizer, pelo amor de Deus, gente Não é crítica Porque as outras religiões fazem o quê? Não, venha pra cá Venha que sua mulher vai vir Continue vindo que Jesus vai trazer ela Né? E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo E quando ele vê a mulher já está lá dobrando a esquina Um com o outro E ele não... Então, gente Então, gente Vamos seguir Essas orientações Que ela deixou Esses parâmetros E dentro desse parâmetro Dentro dessa estrutura A gente pode crescer mais Cada um de nós que temos E nos foi dado E aí Ele já espúr Em termos de ENC Em termos de ORF Regulado E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto